Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Votos cordiais de saúde e paz a todos. Trago o abraço fraterno do Grupo Espírita Francisco de Assis, a todos que fazem, a todos que frequentam a nossa casa mater. E como sempre, fazemos votos sinceros que essa casa permaneça fiel a Cristo e a Kardec, tendo em vista esses momentos desafiadores, pelo qual passa a humanidade nessa fase da transição planetária. É uma alegria imensa vir a essa casa. Está ao lado de Washington, da nossa amiga, e em especial, me permita, porque criamos um vínculo por conta desse trabalho do carnaval e com isso extrapola os temas, não só do nosso movimento, mas temos a oportunidade de cada vez ampliar, fortalecendo assim, de fato, as bases de um relacionamento feliz, porque a amizade nos proporciona isso. Quando falamos sobre esse primeiro capítulo do Evangelho, somos convidados a algumas reflexões que muitas vezes nos pegam desavisados, em especial quando Jesus nos convoca a uma reflexão sobre o que muitas vezes nós não consideramos, que é o Velho Testamento. Parece que, às vezes, o Espírita, ele acredita que, pelo fato do Espiritismo chegar e ser o Evangelho redivivo, aquilo que vem do Velho Testamento não tem mais valia ou que, de alguma forma, precisa ser revisto. Nós gostaríamos de fazer uma análise como se fosse um fio no tempo histórico para percebermos a gravidade do que é ser Espírita frente a esta frase que o próprio Cristo nos traz nesse capítulo primeiro. Porque não são poucas as vezes que temos a oportunidade de conversar com amigos Espíritas e eles acreditam que o Espiritismo é algo mais, me permitam, leve. De tal forma que a gente sai daqui, assim, quase que volitando. E eu digo, é engraçado que, na medida em que eu estudo o Espiritismo, eu percebo o Espiritismo muito mais grave do que aquilo que se encontra lá no Velho Testamento, mais grave do que aquilo que o Cristo nos traz. porque ele nos amplia a percepção de percebermos o que nos aguarda, de fato, no mundo espiritual do qual viemos e para o qual retornaremos. Quando ele diz, de maneira enfática, eu não vim destruir a lei, Jesus agora nos lança a condição de voltarmos para trás para conhecermos a lei. Para que a gente tenha esse entendimento, repito, faremos essa análise histórica para compreender o meio no qual essas figuras ilustres, esses faróis que vieram à humanidade, estavam imersos e qual o grande recado que estava sendo nos passado e o Espiritismo, a seu turno, fazendo reviver a essência dessas lições que nos chamam a atenção para a meta do qual todos nós desejamos, que é um estado de equilíbrio e paz, mais conhecido comumente como felicidade. Vamos olhar para Moisés no primeiro momento em que tira aquele povo do Egito, conduzindo-os pelo deserto, apresentando mais adiante aquelas leis que todos nós conhecemos, estudamos da mediunidade, da escrita direta, em que ele agora trazia um direcionamento. Façamos nós uma análise daquela cultura, daquele povo do Egito que acreditava em vários deuses, num certo politeísmo para a população em geral, quando no segredo dos templos se falava dessa realidade do Deus único. Mas iremos perceber que, desde lá, o homem já dava vazão aos seus desejos de diversas formas, de tal maneira que quando Moisés sai da casa da escravidão, e é importante que a gente perceba que nessas leis vai se apresentar essa realidade, e eu peço licença para que a gente leia nessas leis, a primeira delas, que nós espíritas, repito, não ficamos presos, mas vamos ver quão importante ela é. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros, não fareis imagens esculpidas, nem figura alguma do que está acima do céu, nem embaixo na terra, não os adorarei, e nem desprestarei culto soberano. É estranho a gente escutar isso, de alguma forma, porque nós espíritas, nós não temos outro Deus. Não criamos imagens, nem esculturas, nem adoramos o que está acima ou abaixo da terra, porque é só a Ele, ao Cristo, que nós acreditamos. Precisamos urgentemente readequar a nossa capacidade de enxergar e de entender. Quando Moisés tira aquele povo e apresenta essas normas, começava a se criar uma linha, uma pauta, uma cosmovisão, uma maneira de enxergar e viver o mundo. E aqueles, por sua vez, pela demora do próprio Moisés, desenha e traz a escultura do bezerro de ouro, havendo toda uma complexidade, porque não era o fato da escultura em si, mas a representatividade que ela teria para aquela população. Moisés, então, agora nos apresenta um roteiro, de tal forma que mostrava que existe uma lei, lei esta que Allan Kardec, lá na frente, em O Livro dos Espíritos, viria a fazer uma tradução, nos chamando a atenção para as leis físicas, aquelas que nós conhecemos, a eletricidade, a gravidade, o eletromagnetismo, bem como as leis morais, que são aquelas que regem o universo no campo moral do homem. Segundo ele próprio, fala que rege a relação do homem para com Deus, do homem para com o próximo, e do homem para com ele próprio. Dessa forma, iremos perceber que essa lei, ela estava ali estabelecida de maneira a não haver questionamentos, ou melhor, ela não se tornava fluida nem mutável ao longo do tempo, porque Deus em si ele é imutável. Nós sabemos de toda a história dos profetas que cantavam a vinda daquele homem que viria a ser o libertador por excelência e é exatamente num cenário muito similar em que teríamos uma realidade do Deus único trazida por Moisés enfrentando a cultura já enraizada do Egito, daquela região, naqueles indivíduos, perceberemos essa mesma realidade acontecer quando Jesus chega à terra. Vejamos se não. Toda vez que quando falamos dessa realidade de Jesus na terra, nós olhamos para os judeus. Eu gostaria de ser um pouco mais amplo. Jesus chega num cenário muito interessante. De um lado, os judeus que nós conhecemos, ele vem imerso e nasce nessa cultura numa tradição já muito bem estabelecida no qual se mesclava lei civil e a lei divina. Porque era necessário para manter a ordem estabelecida naquele povo. Do outro lado, nós temos um cenário que frequentemente nós esquecemos e é exatamente por conta deste esquecimento que invalidamos algumas afirmativas desse Velho Testamento no qual Jesus traz à tona com essa frase eu não vim destruir a lei não pensemos que ela passou que agora há uma outra realidade e a realidade é a mesma. De um lado, os judeus, repito, com toda essa tradição religiosa com as suas ritualísticas e cobranças. Do outro lado, teremos uma cultura greco-romana bem estabelecida na sociedade. E o que é que esta cultura greco-romana falava àqueles indivíduos daquela região? Vou pegar apenas um pequeno exemplo. O joeco, segundo alguns estudiosos, reverbera até os dias de hoje. Todos nós já ouvimos falar que Roma e Grécia também eram politeístas. Acreditavam em vários deuses de tal maneira que haviam festivais, haviam rituais para aquele deus para atingir aquela meta. Delas, dentro da cultura greco-romana, uma das mais famosas era as bacanais ou bacanália, como queiram. Todos nós, acredito que já ouvimos falar nessa festa que acontecia tanto na Grécia como acontecia em Roma e que chamava a atenção neste período, inclusive, que vamos adentrar, estaria no período de dezembro, em que as pessoas nessa cultura eram jogadas a uma vivência plena dos instintos. As mulheres saíam às ruas, em especial aquelas que trabalhavam as sacerdotisas de Baco, saíam à rua semidespidas com os seios de fora, fazendo sexo com quem desejasse. Mais adiante, os próprios governadores de Roma permitem agora que os homens façam parte dessa festa. E durante aqueles dias surge toda uma confusão em termos de conduta, que obviamente chamava a atenção pela facilidade em termos das conquistas no campo da matéria. Aqueles servos tornavam-se senhores, jogavam com eles. elegia-se um rei que iria passar aquele período para o final da festividade e esse rei ser executado. Normalmente estavam entre os prisioneiros e naquele momento em que as pessoas se entregavam ao sexo desregrado, relatam aos estudiosos que não havia inclusive sequer um limite moral porque faziam parte dessas festas crianças e animais. Homens com homens, mulheres com mulheres, crianças, animais e assim eram entregues a esses desejos. Alisson, o que você quer dizer com isso? Quero dizer que dentro de uma cultura que fervilhava surge o Cristo nesse cenário trazendo agora a realidade da lei que Moisés trouxe apresentando este Deus dizendo que não deveria ter outro Deus no lugar dele e que só ele deveria ser adorado em verdade e vida. Mas qual o link que você está fazendo? Será que nós não estamos nos portando tal qual aquele período? Fazemos sacrifícios diretos a outros deuses e não nos percebemos nessa realidade? Se não vejamos. Segundo o relata essas teses que se apresentavam à época elas nos lembram algumas situações do presente que vivemos daí vejam a importância dessa frase do Cristo eu não vim destruir a lei mas cumpri-la até que se cumpra o último iota e o último tio e o último ponto perdão vejamos que interessante naquele período sacrificava-se animais e molava-se animais para adorar aquele deus mas com o objetivo único que aquele deus desse de retorno que ele desejava num estudo mais profundo perceberemos que aqueles deuses representavam exatamente os instintos humanos nos seus desejos mais básicos por isso o deus da guerra deus da família o deus do sexo o deus do amor o deus da criação da reprodução o deus da colheta o deus da percebam que todos os deuses se encontram relacionados ao desejo humano e os sacrifícios eram para que eles atendessem aos nossos apelos diante do que nós gostaríamos esses sacrifícios chegavam a ser inclusive de pessoas de crianças porque dentro dessa cultura agora do outro lado da cultura greco romana crianças que nascessem por ventura com alguma dificuldade síndrome ou com algum problema físico tinham a autorização do estado para que de fato fossem eliminadas parece que o tempo não muda porque conhecemos sociedades ditas civilizadas que por exemplo não apresentam ou pouco apresentam crianças com síndrome de Down porque uma vez percebido via ultrassom que a mãe é portadora de uma criança com Down recebe autorização do estado para provocar o aborto países ditos civilizados a Inglaterra por exemplo usa dessa temática dessa prática vejamos que de alguma forma essa cultura de adorar a outros deuses permanece só que não mais sacrificamos em altares sacrificamos a abaco de outra forma quantas famílias não são sacrificadas no altar dos desejos daqueles que apresentam se doentes pelo alcoolismo ao sacrifício da esposa ao sacrifício do filho ao Deus Baco quantos não se encontram em processos de compulsão no campo do sexo desrespeitando a si e a outros e esse processo é um sacrifício a outro Deus e com isso vamos nos comprometendo e não percebemos que a realidade permanece como há dois mil anos e é nesse cenário que chega Jesus de Nazaré para trazer uma cosmovisão peculiar de um lado os judeus que esperavam aquele libertador que viria frente a um exército do outro lado os romanos numa vida convidativa a todos nós porque é a vida sem porta estreita é a vida sem limites morais e agora Jesus apresentava o Deus de Moisés que fazia com que a justiça brilhasse sobre justos e injustos ampliando o campo deste pai que agora ele apresentava porque não era apenas o pai dos judeus mas de todos porque são todos filhos desse mesmo Deus mas apresenta na síntese das suas lições um novo roteiro do qual este roteiro para nós é desafiador até hoje que encontra-se derramado nos capítulos quinto sexto e sétimo do evangelho de Mateus chamado o sermão do monte que inicia nas bem-aventuranças mas a partir das bem-aventuranças ele vai trazendo um norte para a vida mostrando que esse sermão nada mais é do que o destrinchar daqueles mandamentos do qual Moisés a seu tempo trazia não há diferença basta termos o zelo de colocar os mandamentos e lermos o sermão do monte perceberemos então essa sintonia entre as leis e é nesse instante que precisamos compreender a profundidade da consequência dessa frase do Cristo quando ele diz eu não vim destruir a lei mas cumpri-la porque na medida em que Jesus fazia a distinção entre o que era a lei civil e a lei moral os indivíduos que compreendiam essa mensagem passavam a ter um processo de uma mudança verdadeira na vida e obviamente teriam um futuro que era a concretização do que todos nós desejamos porque o homem de hoje deseja a felicidade e a plenitude bem como o homem daquele período mas há características sutis que precisamos imediatamente refletir imediatamente para sairmos deste marasmo moral que não poucas vezes nos atinge em nome de uma ritualística que se repete como assim Alisson nós somos espíritas nós não temos um ritual a gente que pensa porque tem porque tem pessoas que dizem aqui acredito que não é o caso desta assembleia especificamente mas há pessoas que dizem eu vou a federação no domingo vou recarregar minhas energias para a semana que se inicia houve houve determinadas Jesus a nossa moda é uma lei divina a nossa moda então ele vem dizer claro eu venho cumprir a lei e não destruí-la vou fazer e mostrar o caminho para que outros possam compreendendo esta lei que é uma lei de amor indiscutivelmente mas também é de justiça faça com que cada um que compreenda vida e viva passe a modificar a sua própria existência há pessoas aqui que sabemos que passam por dificuldades diversas a pergunta que deve ser feita é qual o sentido deste momento e desta dor em nossa vida e é exatamente aí que o Cristo vai nos mostrar e eu gostaria de fazer um convite a todos presentes para que nessa viagem no tempo possamos lembrar das figuras ilustres que dentro do movimento cristão primitivo nos tocam no fundo do coração quantas figuras nós temos há pessoas que tem um carinho especial por Simão Pedro há outros que tem um carinho extraordinário pela figura de Paulo de Tarso há outros com Maria de Magdala e assim sucessivamente e nós ficamos nessa superfície e esquecemos de aprofundar e perceber que a mensagem do Cristo ecoa como ecoou no próprio João Batista que já falava do que se tratava a vinda deste homem eu sou aquele que vos batizo com a água dia virá porém aquele que irá batizar com o fogo o fogo é o elemento esotérico da transformação não há nada que o fogo adentre e toque que ele não modifique vejamos os nossos alimentos são mudadas as suas características pelo próprio fogo então o próprio Cristo ao chegar fazendo agora agora com que essa lei se estabeleça na terra e em sua presença os indivíduos passavam a entender qual era o sentido a se tomar na vida essas pessoas começavam a ter uma necessidade de não serem mais as mesmas pessoas Simão Pedro era um pescador simples mas era muito arrojado e impulsivo Maria de Magdala nós sabemos a sua característica talvez representasse a realidade de muitos de nós não numa condição de recebermos para agir errado mas pelos deleites de se encontrar em sintonia com aquilo que a materialidade nos convoca mas ao deparar-se com Jesus ela passa pelo processo do fogo do que transforma e a partir dali ela muda e nesse processo de mudar segundo relata Amélia Rodrigues ela abria as janelas de sua casa e jogava por elas todas as suas riquezas que adquiriram de forma equivocada e passou a viver de maneira simples e indiscutivelmente teve que ouvir do populacho pessoas que diziam isso é uma louca em breve voltará a vida de loucura que sempre teve porque é difícil acreditar em quem transforma-se mas a mensagem do Cristo é uma mensagem transformadora não adianta simplesmente dizer que acredita em Jesus e manter-se na mesma postura tem algo errado porque ele próprio dizia e está em nosso evangelho nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus apenas aqueles que fazem a vontade do meu pai mas Alisson qual é a vontade do pai? é a lei que ele não veio para destruir mas ele veio para cumprir vejamos o desafio então porque durante todo esse tempo criou-se uma imagem fictícia do Cristo como assim Alisson? Jesus aceita todo mundo aceita isso de certa forma é real mas tem um detalhe para entrar nesse reino dos céus que a doutrina espírita nos diz que nada mais é do que a paz de consciência só tem uma forma de fazê-lo cumprindo a vontade do pai então perceberemos que esse termo hoje muito divulgado dentro da tradição cristã ela não é real que termo Alisson? inclusão como é Alisson? quer dizer que o cristianismo não é inclusivo? não o cristianismo aceita tudo e todos mas tem um detalhe todo aquele que conhece de fato a Jesus nesse entendimento profundo ele não compactua mais com os erros que antes ele vivenciava porque a prova inconteste de que o indivíduo de fato agora o segue não é aquilo que ele fala nem a doutrina que ele professa nem a religião que ele frequenta porque quando olhamos para trás nessa viagem histórica perceberemos que o primeiro perseguidor dos cristãos Saulo de Tarso doutor da lei encontrava e perseguia todos aqueles que falavam do Cristo e ficava indignado com a força moral daquele homem no qual ele levou o apedrejamento e que no momento último em que ele achava que Estevão ia apresentar o seu ódio por ele Estevão olha para ele e diz que não tem nenhum ódio mas que pelo contrário perdoa porque da mesma forma que ele foi fiel a Moisés até ali um dia ele seria fiel a Jesus quem já leu Paulo Estevão vai perceber que nesse instante Paulo de Tarso ou melhor o Saulo de Tarso ainda fica indignado porque ele queria ser odiado então o cristão nesse cenário começava a destacar-se do lado dos judeus porque não traziam mais aquela ritualística e destacava-se da cultura greco-romana porque não optava pelas vivências do mundo porque tinha uma visão diferente da vida não que aqueles cristãos estavam condenando a quem vivia nas bacanalhas mas optava por ter uma vida reta porque agora compreendia a mensagem libertadora que o Cristo trazia que era a representação dessa lei imutável olha o desafio e era tão real que os cristãos incomodavam que quando a luz de alguma maneira atinge os olhos de quem vive na escuridão a tendência é que a gente combata a luz do outro tentando apagá-la e a história nos falará sobre essas situações em que os cristãos eram pegos nas catacumbas queimados vivos ou levados para as arenas enquanto as pessoas batiam palma e gritavam em percebendo aquelas feras devorando os cristãos mas o que chamava a atenção deles não era o quanto eles falavam do Cristo era o quanto eles se portavam e eles diziam que figuras estranhas como podem são entregues ao martírio e entram nas arenas cantando outros iriam estar revoltados outros estariam fugindo e esses se entregam ao holocausto na certeza de uma outra vida e era essa atitude estoica no qual fazia com que os indivíduos pouco a pouco procurassem saber quem eram aqueles homens do caminho essa a postura do cristão por isso Jesus dizia que não veio destruir a lei mas cumpri-la porque é um convite a todos nós para enxergarmos que a vida dele é a materialização da lei divina passado o tempo chegado numa fase especial desta passagem histórica do qual nós estamos falando perceberemos o apóstolo Allan Kardec trazendo para nós aquilo que os espíritos trazem no extrato e todos nós aqui aos simpatizantes mas aos espíritas presentes todos nós conhecemos o espiritismo como o cristianismo redivivo ora se é um cristianismo e ele é redivivo é porque essas bases se reacendem com toda força de tal maneira que agora nós avançamos da compreensão daquela lei que ele veio cumprir porque de fato os espíritos quebraram o silêncio dos túmulos e nos apresentam as consequências dessas ações devassas equivocadas dos nossos desejos mais primários e escutamos os espíritos que somos todos nós que aqui estamos que viemos dessa pátria e que agora já resgatamos através das nossas dores que não são punitivas pelo contrário elas são as pontes que nos ligam a materialização dos nossos desejos superiores mas Alison eu tenho uma doença essa doença provavelmente já foi fruto dos desmandos de ontem ela é o expurgar da alma para que o indivíduo adquira esses valores e possa ter agora a consciência limpa e a consciência em paz é o reino dos céus já estabelecidos no nosso mundo íntimo Kardec então enfrenta a mesma realidade de um lado a tradição religiosa que não aceitava que os espíritos voltassem e falassem que viessem a apresentar a reencarnação como tese porque apesar de na revolução francesa a igreja ter perdido força com Napoleão III ela volta a ter toda a influência do outro lado teremos a cultura materialista a mesma cultura que acontecia na época do Cristo agora volta através do ramo da ciência que dizia que ele era um louco que nada daquilo ali poderia acontecer e aí surge a cosmovisão cristã espírita sofrendo o mesmo desafio porque essa lei ela tem que ser completa e ele próprio diz nessa passagem e a gente vai cumpri-la cumpre-se até o último iota até o último ponto é assim que ele diz não penseis que eu tenha vindo destruir a lei aos profetas não os vim destruir mas cumpri-las porque em verdade eu vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido enquanto o resto um único iota e um único ponto conforme ele havia prometido aos apóstolos naquela famosa ceia que enviaria o consolador chega no mesmo cenário a informação dos espíritos nos apresentando o mundo espiritual falando das consequências que até então aquele povo não tinha possibilidade de entender mas agora ali já tinha por aprofundar as pesquisas então o espiritismo agora é o cristianismo redivivo porque ele traz todas as bases que nós conhecemos a porta continua estreita esse Cristo continua fazendo a seleção não que ele deixe alguém de lado não mas vejamos que interessante ao jovem rico que o procura e diz Senhor tenho cumprido a lei tenho ido à federação toda semana eu escuto a palestra tem uns que eu gosto tem outros que eu tenho a vontade de ir embora de vez em quando me dá um soninho às vezes eu penso eu devo ir mesmo ou não mas eu tenho cumprido chego lá eu assisto e depois eu vou embora pra casa tenho cumprido a lei e Jesus diz é verdade você tem cumprido de fato mas uma coisa te falta vende tudo que tens dá aos pobres e segue-me para a nossa realidade ele vai ter uma mensagem dessa para cada um de nós porque Jesus de fato não estava ali com o objetivo único de que ele vendesse de fato tudo o que Jesus queria mostrar a ele de uma maneira muito polida era simplesmente dizer que ele tinha cumprido tudo o que a religião solicitava ele só esqueceu de trabalhar a questão moral e do fogo transformador dele porque ele era apegado aos bens terrenos e ele não suportava perder tudo o que ele tinha em detrimento da proposta de seguir o Cristo Amélia Rodrigues narra que ele diz espera um pouco porque eu quero as glórias dos jogos para mostrar a supremacia da raça Jesus diz não vá aproveita este momento é crucial para a tua vida e ele diz eu não posso porque esse jovem então escolhe o mundo e é exatamente esse o desafio para cada um de nós assim como espírita a realidade é a mesma é esse Cristo que a doutrina espírita traz não é o Cristo que acha tudo engraçado que acha tudo bonito não ele é o Cristo que agora vem representar essa lei porque ele vem cumprir e é nesse instante que se abre para nós o horizonte da espiritualidade e nós colocamos a mão na boca e às vezes começamos a sair desse marasmo e dessa imagem superficial do espiritismo como se tudo fosse ótimo não gostaria de resgatar aqui a lembrança de uma obra muito conhecida no movimento espírita mas é porque nós já estamos tão encharcados de coisas aí fora que a gente vai começando a relativizar a moral e é assim que aconteceu desde a época do Cristo aconteceu isso em especial nos dias de hoje cujos apelos para os nossos instintos não batem a porta não elas invadem a nossa casa por esse fenômeno e nós vamos comprando a ideia daquilo que nos é agradável porque tudo que nos deixa na zona de conforto é agradável mas ninguém ficava na zona de conforto com o Cristo porque era convidado a mudar e essa mudança gerava a dor que é o sacrifício que os espíritos dizem para nós necessário para a mudança não é que a gente gosta de sofrer rapaz espírita gosta de sofrer que eu nunca vi espírita não gosta de sofrer tem gente que tem essa ideia de espiritismo não é gostar de sofrer é porque toda vez que a gente sai da zona de conforto é um sofrimento vai fazer uma dieta que vocês vão entender que eu estou falando rápido a gente fica contando com aquele dia do domingo do sábado ou seja lá o dia que a gente escolheu para comer a bobagem não é? é mas falou de dieta você fica já é um constrangimento é a porta estreita já começa daí é a mesma coisa no campo moral e aí vem para essa nossa realidade o espírito André Luiz nessa obra conhecida de nós chamada Nosso Lar e Ele vai nos trazer uma informação formidável eu só pincelei ela para que a gente entenda porque no início nós falamos que ser espírita é algo muito mais grave do que o Velho Testamento e do que o Cristo próprio apresentou mesmo sendo a mesma mensagem mas ser cristão espírita é grave demais lembro que André Luiz foi tido como um suicida inconsciente porque viveu essa realidade do mundo no qual todos nós estamos expostos todos nós a diferença é o que nós vamos fazer com o conhecimento que temos quanto a essa lei aí a diferença da religião como um apêndice da nossa vida como uma prática cultural de vir à federação para recarregar as baterias quando na verdade a prática deveria ser de fato recarregar as baterias para enfrentar a sombra em nós próprios esse é o desafio André Luiz então ali exposto no hospital apresenta-se Lízias aquele enfermeiro que se tornará o amigo dele durante toda a obra e naquele instante André reclama pela sua situação Lízias corta aquela reclamação e diz assim a ele André estamos numa área do hospital que iguais a você nós temos em torno de 80 mas 50 em situações bem piores do que a sua aqui é preciso que você entenda que há uma continuidade dos reflexos das ações da terra por exemplo André homens que utilizaram dos olhos para a execução da maldade chegam aqui em cima cegos dos dois olhos ou com as duas órbitas vazias aqueles que utilizaram a perna e a sua saúde para furtar e fugir chegam aqui paralíticos ou sem as duas pernas os desregrados no campo sexual está lá na obra aqui apresentam-se em estado de loucura porque não conseguiram respeitar aquilo que deve ser em relação ao sexo André entenda que a causa do mal permanece no espírito e esse germe permanecerá em você até que tenhas a oportunidade de voltar à terra e colocar para fora não na vivência mas na superação dessas tendências pela pauta pelo rumo do evangelho da lei que precisa ser cumprida Jesus então fala dessa vivência da necessidade de cumprir a lei não é como a ordem imposta é a palavra do irmão mais velho que sabe o que é melhor para cada um de nós e o espiritismo ao apresentar esse mundo espiritual e o que nos aguarda do lado de lá trazendo conceitos fundamentais que esquecemos esquecemos em nome dos deuses que nós adoramos porque são aqueles que falam a nós ao invés da reeducação do espírito que temos por consequência surgem as dores que não é uma punição o espírito Manuel Filomeno de Miranda vem e diz não são poucas as vezes que os mentores que estiveram durante o período da espiritualidade da erraticidade preparando a nova reencarnação dos seus tutelados não são poucas as vezes que eles próprios permitem que a dor visite a esses tutelados para que a dor sirva como elemento de alerta para que possam lembrar que são espíritos imortais e que é necessário urgentemente refazer a estrada para agora caminhar dentro da lei está lá escrito num livro chamado temas da vida e da morte escrito pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda ele diz que esses mentores chegam lá e provocam diante do cenário e das escolhas que o indivíduo está tendo essas dores essas situações difíceis do qual muitas vezes nos impulsionam para vencer os nossos limites de entrar numa casa espírita porque tem gente que tem medo de ver espírito aqui nunca entrarem na federação acha que vai ver espírito de todo canto os espíritos vão se manifestar vão falar que algo vai acontecer às vezes é um tempo que os mentores passam para fazer que o indivíduo vença o receio até que aqui chega e descobrem esse cristianismo redivivo que em nenhum momento nos tira a responsabilidade da mudança porque não adianta ser apaixonado amar a figura do Cristo sem de fato adotar as leis que ele mesmo disse que veio cumpri-las porque dessa forma Emmanuel nos presenteia nessas obras palavras de vida eterna diz ele o indivíduo saber da verdade não cumpri-la melhor seria que não soubesse para não tornar-se prisioneiro da própria consciência quando retornar à pátria espiritual eis o desafio de todos nós espíritas vejamos o cenário no qual estamos sendo convocados a viver vejo o cenário da terra em período de transição agora mais que nunca é necessário viver a lei e as pessoas às vezes me procuram e dizem ah isso é tão difícil esse período de transição hoje nós tivemos essa oportunidade de manhã em nossa casa numa reunião de trabalhadores e ao final um amigo nosso nos falava da dificuldade da transição e eu digo de fato é difícil mas vejamos a grande oportunidade que todos nós estamos tendo porque se ontem nós seríamos levados aos circos hoje o máximo é ser cancelado é ser rotulado de alguma coisa mas na medida em que a gente se torna fiel de fato ao que está escrito a essa lei no qual o Cristo veio cumprir e não destruí-la mostrando que mesmo com o avanço científico e cultural essa lei ela não é destruída ela é mantida temos a chance de sermos iguais os cristãos primitivos que sofreram as perseguições vamos nos tornar cada vez menores as pautas materialistas se infiltram abortos que são votados com interesse que de fato torne-se uma política e aí alguns ainda dizem e buscam argumentar mas Alisson a nossa religião deve ser para a nossa religião não é verdade toda cultura sobrevive sobre o melhor sob um ideal toda sociedade ela vive sob um ideal toda a pergunta que devemos fazer é se não é o cristianismo a melhor ideologia eu prefiro trocar a palavra ideologia por cosmovisão se não é o cristianismo a melhor cosmovisão qual a melhor cosmovisão aceitar essa cultura de exterminar crianças que estão vindo com dificuldades e nós espíritas sabemos porque estão vindo e que essa reencarnação é uma benção se nós que somos cristãos espíritas estamos deixando nos influenciar por ideias materialistas imaginemos aqueles que não conhecem o que nós conhecemos portanto quando Cristo diz sobre essa realidade da lei que não veio destruí-la mas cumpri-la o que ele passa para cada um de nós é a responsabilidade de fazermos a mesma coisa que os cristãos primitivos faziam porque Alisson enquanto todo mundo ia para as bacanálias a nossa postura era a postura de escolher o que era melhor para o espírito enquanto as pessoas usam de artifícios e argumentos e determinadas situações para conquistas materiais temporárias nós mantemos a ética na ação mesmo sofrendo com os limites às vezes socioeconômicos mas não corrompemos a nossa nem a consciência de ninguém de tal forma que as pessoas vão começar a olhar para nós e dizer por um acaso você não vai participar você não vai fazer não eu opto por uma outra realidade porque o cristão quando ele vive a essência da mensagem ele de fato ilumina outras vidas não impondo a sua crença mas chamando atenção pela sua atitude eis o desafio desde lá e nos tempos como o nosso cumprir a lei é realmente a grande meta de cada um de nós que se encontra reencarnado nesse momento Manuel Filomeno em 2001 nos presenteou com uma obra falando de como os espíritas tem chegado ao mundo espiritual o grande espírito Eurípides Bazanufo em percebendo o sofrimento de trabalhadores de simpatizantes daqueles que se diziam espíritas relata na obra que eles chegavam tão mal enlouquecidos repletos de sofrimento que Eurípides Bazanufo solicita ao mais alto a estruturação de um hospital chamado Esperança não é esse na espiritualidade para receber os espíritas e poder auxiliá-los tendo em vista a condição dessa consciência e ele diz assim de saber e ter cedido a todas as pressões do que uma vida encarnada faz lá ele vai trazer exemplos de indivíduos iguais a nós que vivemos a nossa mesma realidade mas que estão em cenários espirituais complexos porque simplesmente ouviam compreendiam mas não faziam o batismo da transformação que é a representação da mudança do homem que agora conhece a lei e o porquê dela e agora adota abandonando o homem velho é tão real que Jesus dizia que não adiantava colocar remendo de pano novo em vestes que são velhas porque ambos rasgam é a representação de cada um de nós que quer manter-se com os mesmos velhos hábitos mas dizendo adorar ao Cristo portanto ele não veio destruir a lei a lei não mudou a lei não mudará ele pra nós é a inspiração para que de fato venhamos a chegar a meta que muitas vezes nos arrastam até aqui para que possamos romper as algemas e atingirmos a plenitude que todos desejamos a todos votos sinceros de saúde e paz você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana